Social Machines, antes de tudo eu sou o Ronilson, eu sou da Universidade Federal de Pernambuco, lá no Centro de Informática. Existe um grupo de pesquisa, capitaneado pelo professor Silvio Meira, e nós estamos investigando e definindo esse conceito de Social Machines como um paradigma para o desenvolvimento de sistemas do software que na prática unem processos computacionais e processos sociais. Como que isso se traduz no dia a dia das pessoas que usam a internet? Na prática, o nosso contexto, inicialmente, é um contexto da web, a gente enxerga claramente que a web evoluiu desde uma web que era só escrita, só leitura, desculpa, passou a ser uma web de escrita e leitura, você começou a participar, a partir do momento que você tem YouTube, você tem sistemas WIC, então você, como usuário, começou a criar conteúdo na web, modificar esse conteúdo, passou a ser co-criador em alguns casos. Isso é o que a gente basicamente chama de processos sociais, processos de interação, compartilhamento, e hoje a web é um web programável. Você consegue agora criar aplicações, novos sistemas, combinando serviços existentes. Um exemplo muito prático de a gente encontrar são os chamamentos aplicativos de celular. Você facilmente encontra aplicações que rodam o celular que estão usando, por exemplo, o Facebook, o Twitter, uma combinação de coisas. E esse paradigma que nós estamos definindo de máquinas sociais, social machines, ele lida com sistemas que estão nesse contexto, fazendo essa mistura de processos computacionais, processos sociais que envolvem pessoas, e que envolvem a combinação de serviços existentes, aplicações, para criar novos sistemas.